O meu coração palpita por alguém que está distante E me deixa sofrer, a saudade é bastante A esperança é perdida porque esqueceu de mim Eu não sei se é o destino, ai ai, que capricha tanto assim Não sei se o sonho avisa a mentira ou a verdade Só siga conto chorando com tamanha ansiedade Adormeço novamente no silêncio sonhador Me relembro o passado, ai ai Mas aumenta minha dor A minha alma vazia não encontra solução O pensamento também anda somente em vão Meu coração solidário no compasso sobre dor Já não ama mais ninguém, ai ai Porém já cicatrizou Porém já cicatrizou